Não espere da vida Não espere do amor Cure sua ferida Estenda uma flor Flor aos que padecem Flor aos que perecem Vagando na dor Inclusos ao rancor Não espere que o tempo Venha lhe conceder Um caminho seguro Para não se perder Perder o pensamento Perder o seu momento No futuro onde for Capistar o seu valor Confira a voz da alma Sonhos, projetos, vitórias Realizam Toda hora Nossa história Não espere que o tempo Venha lhe conceder Um caminho seguro Para não se perder Perder o pensamento Perder o seu momento Perder o seu momento No futuro onde for Conquistar o seu valor Confira a voz Confira a voz da alma Sonhos, projetos, vitórias Realizam Toda hora Nossa história Toda hora Nossa história Toda hora 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 Obrigado.